Temos mais uma luta masculina aqui nas quartas de final. É com você de novo, hein, Cavaca? Vamos lá para a próxima rodada do GP masculino. Luciano Souza, 20 anos, 1,76m, 80kg, faixa roxa. Ele enfrenta Robson No Break, 24 anos, 1,80m, 99kg, também faixa roxa. Da Grace Barra, de Minas Gerais, Luciano Souza. O Luciano, que também é campeão europeu, campeão brasileiro e foi terceiro colocado no Mundial. Ele é um dos atletas também mais leves do GP, bateu 80kg, de Minas Gerais. E para enfrentá-lo, Robson No Break, da Aliança. O Robson a gente já viu atuando hoje, muito pesado, né? Um dos atletas mais pesados aí do GP. Aluno do Mário Reis. Vamos lá, Cavaca, aquela vantagem de peso novamente. Vamos embora para mais uma batalha duríssima. E o Luciano opta pela guarda. E já entrou numa guarda 50-50, buscando uma chave de pé reta. Bem agressiva a guarda. E agora a troca de chave de pé reta. E o Luciano, boa finalização. Parou antes, quase por um triz. Os dois atletas entraram a mil por hora. O Luciano com aquela mesma estratégia do Vinícius, né? Já se embolando ali. Bem rápido o Luciano, né? Tem que ser, né, Cavaca? 100 quilos na frente dele. Não dá para parar. Olha lá, vai se embolar. Pressão ali, domínio da gola. Os meninos mais leves, eles vêm numa disposição, né? Uma velocidade. Exatamente, eles têm que usar o que eles têm de melhor, né? Cada um usando a sua característica. O Luciano a velocidade e o Robson a pressão. O Luciano, ele já lutou com o Pedro Filho e com o Gabriel Cardoso. Com o Caio e com o Vitor Pérez. Olha só. Então já conhece seus oponentes aqui do GP. E essa aqui não é a guarda de lapela, é a guarda de faixa que o Luciano está fazendo. Olha lá, guarda de faixa. Enrolou a perna. Buscando. Literalmente vai fazer o que dá com o que se tem, né, Cavaca? Exatamente. Não tem tempo ruim. Não tem lapela, vai faixa mesmo. E mais uma vez a gente vê, buscando a Americana de pé. Buscando a Americana. Faixa roxa permitido, porque a regra do GP permite. Mas se expôs o pé também, né? No break também vai no pé. Eita, ali está numa situação mais defensiva. E o juiz dá os dois. Dois pontos para o Luciano. Pontos para o Luciano. É, eu também achei estranho. Mandou tirar. Mandou tirar. Eu até fiquei na dúvida aqui, eu não entendi direito o que o árbitro tinha dado, mas... A estratégia do Luciano é sempre essa embolada na perna. Não tem jeito, né? Muita diferença. É o caminho, mas agora... E agora a luta volta para o meio. Quando a coisa está ficando feia, Cavá, que acontece isso, é uma segunda chance, né? É uma oportunidade. Exatamente. Dá aquela... Focada novamente. E recomeça a luta. Vamos ver se o Luciano vai optar pela guarda novamente. Chamou. O Robson. Iniciou a tentativa de passagem já. Passando com distância assim. Vai favorecer a guarda do Luciano o tempo todo. No break é muito forte, né? Quando ele explode, é difícil. É difícil segurar. E já está indo na americana de novo. O Luciano tem a habilidade de reposição com essas pernas, ó. Essa pegada na calça, ele incomoda demais também. Exatamente. Bela luta, bela luta. Bela movimentação de ambos os atletas. Nossa, o Luciano fez a força da vida ali e conseguiu. Quase uma raspagem. Que menino guerreiro, hein, Cavaca? Mas faz uma diferença, né? Lutar sem vantagem, né? Então a estratégia, ela é diferente. Eu tenho que fazer um esforço muito maior para concluir, estabilizar qualquer posição. Demais da conta. E agora aquela respiradinha marota novamente, né? Amarrando a faixa. Pronto para dar o próximo bote. E tudo igual no placar. 0 a 0 para ambos os atletas. Luciano opta novamente pela guarda. O árbitro manda a luta voltar ao meio do tatame. Robson demonstra um pouquinho de cansaço. O tempo todo aqui o coach do Luciano orientando ele, né? Que tenha consciência, com consciência. Exatamente. Não pode trocar força com um cara desse tamanho. Robson buscando agora a pressão, né? Que é a característica dele para poder passar a guarda, levar vantagem sobre o seu peso. Luciano, 20 aninhos e a gente conversando com ele, falou que o objetivo dele é levar o nome de Deus usando o jiu-jitsu de ferramenta. Achei muito maneiro. Ficou complicado para ele ali. Belo movimento agora do Robson. Vai buscando a colocação do gancho nas costas. Um próprio gancho está travando o outro, mas ele vai buscando. Ainda não ganhou os pontos porque as pernas estão cruzadas. Se ele abraçar o pescoço agora, ele consegue uma bela oportunidade para pontuar. Tem que abraçar mão com mão ali para poder ganhar os pontos. Belo movimento do Luciano para defender as costas. Mas ele encaixou ali. A mão está no pescoço. É, está bem. Há um passo da finalização. Bela finalização. Estava justo, pegou rápido o estrangulamento. Estava bem justo. Bela finalização do Robson no break, passando assim para a próxima etapa. Mas o Luciano não vendeu barato, hein, Cavaca. Que lutão. Garoto guerreiro. Guerreiro demais. Guarda excelente. Buscou o tempo todo. No break, parabéns. Lutou muito também. Estаться bem Johor. Continua. Estavaiiii, não tem um pouco de bullying. Mas a gente vai fazer um estrangulamento como uma porcada. Vai parar com o tampa. Tio. Cara, vai me perguntar em outra Abraão. Estava bem. Tio. Se fosse só happens. E quem se garante na semifinal é o Robson no break. E aí o momento final da luta, onde o Robson conseguiu o estrangulamento muito justo. A mão estava muito no fundo da gola, só teve o trabalho de buscar e ajustar o último detalhe. E aí